É, e em Boa Vista, Roraima, os Yanomami receberam doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 no último sábado. A campanha, que começa hoje em todo o país, foi antecipada para a etnia indígena. Ao todo, cerca de 20 mil doses estão sendo enviadas para as seis comunidades do Estado.